Oi pessoal, hoje a dica é sobre exercícios para trabalhar a aceleração do punho. No primeiro exercício você vai colocar a bola debaixo do braço e vai bater terminando com as cordas da raquete abertas em direção à rede e não fechada e a ponta da cabeça da raquete abaixo da linha da mão. E essa bola você não deve deixá-la cair para você não usar o braço e usar só o punho na hora de bater. É isso aqui, bate e termina com a raquete bem aberta. E no segundo exercício você vai bater e vai terminar com o seu braço estendido aqui na diagonal na altura do seu ombro e de novo as cordas da raquete abertas em direção à rede e a ponta da cabeça da raquete abaixo da linha da mão. Isso vai te ajudar a fazer esse giro da mão que é fundamental para você colocar o spin na bola.